Não vai levar de novo para falar Não vai levar de novo para ter que ter que ir na conta Isso é um serviço, é um serviço Isso é um serviço, né? Como é que você pode fazer uma estratégia de cultura passar na minha porta de Botafogo com um anônio que não pega uma que não pega uma de uma mão em mim e pega todas as coisas? Isso é um absurdo É, tá aqui, ó Isso é um povo de pragarra Tinha que ser disponibilizado para todos de todos os lugares Tinha que ser disponibilizado Não, acessar o intelectual Uma informação aqui, mano, é que você é menino de bota gris que só me escuta, você é... O alto tá aqui, ó 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 Isso não pode acontecer Tem que ser atiado, isso aqui, né? A coisa mais sensata era o que eu fiz a decisão Pra deixar o intelectual Me chamar... O ônibus foi, o ônibus estava aqui na porta, o ônibus estava aqui na porta. Não pode falar, não pode falar.